Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de como foi trabalhar de servente de pedreiro. No caso, servente mulher, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que a gente fez, meu marido colocou as britas e a gente fez essa rampinha aqui. No vídeo anterior aí a esse, vocês vão ver, né, como a gente fez, né, o processo todo e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho como foi, né, essa área que é tão, né, cara, digamos assim, só quem faz sabe o valor que tem. Eu vou mostrar pra vocês aqui a rampinha e daí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre. Então, como vocês estão vendo, né, o meu pai sentadinho ali na cadeira de rodas, né, e eu tentando ajudar, porque eu não sei ficar quieta, e o meu marido me mostrando, na verdade, como fazer, né, me ensinando, ó, você faz assim, assim. Daí eu fui molhando, nós não tínhamos aquela, a gente fala trincha, brocha, não sei como fala na cidade de vocês. Aquele negócio, aquela vassourinha que você molha na água e joga, pra dar uma molhada no cimento. Aí eu já tinha molhado o chão, né, como vocês viram no vídeo anterior, né, eu servindo de servente, eu pego o balde, levo o balde, entrego isso, entrego aquilo, levo o carrinho de mão, trago o carrinho de mão. Então, aí eu fui tentar ajudar ele ali, aí ele sentiu um pouco mais de confiança e deixou eu ajudar. Então, assim, ó, a experiência foi bem bacana, tá, bem cansativo, porque cansa muito, dá pra emagrecer alguns quilos fazendo isso, né. Então, nessa parte aqui eu já tava, ele pediu pra mim socar bem o cimento, né, e depois ir alisando com a desempenadeira. Então, aí eu fui alisando com a desempenadeira, vocês, é, tão vendo, né, aí eu vou lá, levo o carrinho de mão, pego o balde pra ajudar a preparar a massa, deixo o balde ali na torneira, né, que fica logo atrás da câmera aqui enchendo. Aí ele vai, prepara a massa, coloca no carrinho, ele mesmo traz, que ele não quis deixar eu trazer, mas o carrinho vazio daí eu fui levando, né, aí eu fui ajudando. Então, assim, ó, realmente, assim, ó, dói bastante as costas, né, de ficar muito tempo agachado. As pernas, quando a gente fica muito tempo agachado, dói também. Mas, assim, em relação a levantar peso, sabe, tanto é que peso eu não levantei quase, né. Mas falando um pouquinho sobre a minha profissão e essa profissão, gente, eu senti bem menos dores servindo de servente, né, de pedreiro, do que trabalhando com banho e tosa, viu, gente. Gente, sinceramente, eu vi uma grande diferença. Como banho e tosa, a gente fica muito tempo arcado na banheira, na mesa, né, dá bastante, mas bastante mesmo dor nas costas. Eu tenho problema na, como é que chama, eu tenho hérnia de disco. É bem próximo ao cóccix, né. Então, ser mesmo assim, carregando o balde, né, deixando encher na torneira, carregando o balde e ficando agachado ali, eu não senti tanta dor nas costas quanto eu sinto trabalhando de banho e tosa. Então, assim, é um serviço bem judiado, né, que a gente fica bastante no sol. Aí ele me ensinou a passar régua ali pra assentar bem o cimento, né. Aí depois eu pego a desempenadeira e vou dando uma batidinha, assim, pra assentar bem mesmo o cimento, pra colar um no outro. E a parte da massa mesmo lá, né, do concreto, ele que foi fazendo, né, meu marido que foi fazendo. E meu pai tadinho ali, sentadinho na cadeira de roda, só observando. Ele, pra quem não sabe, ele já foi o construtor civil, né, então ele já trabalhou muito em obra e, infelizmente, ele acabou perdendo o pezinho dele ali e agora ele tá de cadeira de roda, né. Como vocês viram nos vídeos anteriores aí, a gente fez uma prótese pra ele com cano de PVC. Tem no canal aí, quem é novo aqui, quiser assistir, né, tem no canal. Mas voltando ao assunto, né, lá vou eu com o carrinho, volto com o balde, molho o chão e vai de novo. E, sinceramente, assim, gente, olha, eu me surpreendi, sabe, eu fiquei bem cansada mesmo, né, nesse dia, porque é bem puxado. É, mas quem não trabalha na área aí, olha, é uma dica, gente, meu, dá pra perder alguns quilinhos, viu? Alguns quilos dá pra perder, porque você fica, agacha, levanta, leva balde, volta com balde, é, leva carrinho de mão, volta com carrinho de mão. Aí eu ainda também acabei puxando ali bem a areia, né, porque daí já tava acabando bem próximo à bitorneira ali, depois vocês vão perceber que eu puxei mais a areia. Fui tomar um gole de água, porque eu obtava bico seco, e buscar um boné também, porque o sol tava queimando o coco já. Aí eu não tava vencendo, meu marido fazia massa, trazia massa, eu não tava vencendo, desempenar o negócio ali. Mas dei conta, ele falou pra mim pegar uma enxadinha, né, pra espalhar melhor, né, e daí ficava mais rápido também pra espalhar o cimento. Aí com a régua também ajuda bastante a gente a nivelar. É, ficou bem, bem bacana mesmo, gente. É, eu não mostrei, eu acho que eu gravei, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou depois. Aí eu puxei com a enxadinha ali, e é um pauzinho, não é nem uma régua mesmo, né, porque a régua de pedreiro, ela é de... Ai, como é que fala? Ai, gente, de ferro, né, de inox, sei lá, sei lá como é que chama. Eu sei que ela é de ferro. E daí, como a gente não tinha, né, a gente pegou essa estaquinha ali, esse pauzinho ali mesmo, pra ir desempenando ali, puxando, né. Aí ali eu tava esperando na bitorneira ficar... terminar, né, de bater. Aí eu fui, busco água de novo, levo. E assim, gente, foi uma experiência bem bacana, viu? Eu gostei bastante. Tanto é que na nossa obra lá no sítio, né, que não é sítio, é um mini sítio, né, é um terreno rural, a gente tá construindo lá também. Então, vocês vão ver bastante vídeo aí de construção. Aí eu tava puxando ali a areia, né, como eu tinha falado pra vocês, aproximando mais da bitorneira, pra ficar mais fácil de fazer a massa. Porque quanto mais longe, mais dificulta, né. Então, daí eu pedi inchada pra minha mãe, pra me dar aproximando mais a areia, né, da bitorneira ali. As pedras não, as pedras estavam num lugar bom ainda. Mas a areia já tinha ido bastante, então eu resolvi puxar. Não precisaram me pedir não, viu? Eu resolvi puxar ali pra ficar mais fácil, né, de fazer a massa. Então, gente, esse foi o meu serviço, né, como servente de pedreiro. Eu achei bem bacana, eu gostei bastante. Olha, sinceramente, me surpreendi, porque não doeu tanto as costas quanto o meu serviço atual, né, que é banho e tos. Eu sou banhista e tosadora de animais. Aí eu já aproveitei ali, já lavei a bitorneira, deixei tudo limpinho. E não gravei, né, mas eu lavei também todos os materiais que a gente utilizou, né, carrinho de mão e tudo mais. Então, ó, a rampinha foi daqui, tá vendo essa parte mais escura aqui? Ó, essa aqui é o que já existia. Daqui, essa parte cinza lá pra frente não existia, foi feito tudo novo. Então, a gente usou a bitorneira, né, pra fazer, pra poder fazer a massa, né, mais fácil, porque tava um sol bem quente. Aí ali, como a descida do carro era muito brusca, meu marido colocou as britas, né, ainda sobrou um pouco de brita. Não sei se a gente vai espalhar aqui ou a gente vai levar lá pra obra, né, do terreno lá onde a gente tá também mexendo com obra, construindo. Aos poucos a gente vai construindo. Então, foi feito essa calçadinha aqui. Então, se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas nesse vídeo, curte, se inscreve, compartilha, tá? É, que é um serviço, é, como é que eu vou dizer assim, bem pago e, ao mesmo tempo, não é tão valorizado, porque as pessoas, às vezes, acham caro, mas não sabem o trabalho que dá trabalhar nessa área. Gente, esqueci de finalizar o vídeo. Eu editando, agora vi que eu não tinha finalizado o vídeo pra vocês. Então, eu tô aqui na minha casa, como vocês podem ver, né, com os dedos sujos de corante. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar aqui no canal o que vocês estão achando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau? Tchau!